Olá gente, boa noite né? Boa noite a todos meus amigos do YouTube. Estou aqui mostrando essa pedra para vocês. Dá para perceber também que ela tem cristais, olha essa parte aqui quase ela não tem, mas aqui ela tem, dá para vocês verem. Ah, tem sim gente, dependendo do jeito que vira ela. Olha, não tem nem o que falar gente. Aí dá para vocês perceberem que é, olha, aqui onde ela está com casca tem, mas é muito pouco. Mais aqui, olha lá os pontinhos dela, está vendo? Olha lá os pontinhos, aí conforme vira dá para ver né? Então, porque ela está cortada dos dois lados né? Então, olha, seria os pontinhos assim e daí quando a gente vira dá para ver a iluminação dela né? Os cristais, muitos cristais né? Como se fosse açúcar. Como se fosse açúcar gente. Então, aqui está gente, é mais uma pedra vermelha, avermelhada né? Avermelhada com cristais. É escura né? Olha, não sei que pedra é essa, mas dá para perceber, deu para vocês verem né? Eu já vou atrás de outra gente, que é uma também diferente. Olha o tamanho disso aqui gente, que é o peso hein? Olha, isso é um peso. Olha que esquisita. Olha, essa eu já tinha visto que tinha cristais né? Essa eu já percebi durante o dia. Eu já estava ali na caça dela né? Olha, olha. Dá para ver onde tem. Olha lá. Então, olha aqui dentro dela gente. Vou tentar virar, porque ela está quebrada né? Olha que bonita. Olha. Parece uma cidade né gente? Parece uma cidade com os cristais ali. Essa eu já tinha percebido que tinha né? Os cristais. E vocês percebem também né? Olha lá ó. Olha lá os cristais. Então, dá para perceber né gente? Uma pedra muito pesada, esquisita também. Olha como ela é por dentro. Aqui ela está quebrada né? Parece como se fosse uma boca. Ela é assim ó. Aqui não sei se está dando direito para vocês verem né? Tem muito brilho, muito cristal. Mas de um lado né? Aqui já desse lado nem tanto né? Olha lá. Tem poucos, mas desse aqui tem bastante ó. Então, olha ali ó. Por fora ela é assim. É bem pesada gente. Bem maciça. Bem maciçona mesmo né? Então, aqui está uma pedra bem pesadona. Aqui na casca dá para ver alguns cristais ó. Mas dá para ver ali dentro, olha lá. Os pontinhos de cristais. Olha lá. Então, é isso aí gente. Né? E acho que tem mais uma aqui. Que eu quero mostrar o barulho dela. Essa. Essa eu já sabia que era assim porque dava para ver. Então, olha. Parece vagalumes. Olha. Eu estava querendo quebrar essa pedra para ver o que ela tinha dentro. Estou louca para quebrar ela. Mas eu tenho dó. Eu tenho dó de quebrar as pedras. Sabe? Às vezes é... Não sei. Mas posso ser tonta né? Mas eu tenho dó. Tenho dó. Tenho vontade de fazer igual Adriano. Pegar o martelo. E sair quebrando as pedras. Mas eu tenho dó. Né? Ela é bem pesada. Bem mesmo gente. Pesadona. É desse jeito aqui por dentro. E essa eu já tinha percebido que tinha bastante cristais dentro dela. E por cima ela é assim. Ela tem alguns cristais por cima. Dá para ver. Porque ela tem a casca. Onde está quebrado dá para ver. Não sei se está dando para vocês verem direito ela. Né gente? Aqui ó. Eu estou passando mal para virar ela aqui. Ela é muito pesada. Muito pesada mesmo. Né? Mas aqui eu sei que ela tem os cristais dela. Olha. Para vocês não achar que é coisa da lâmpada. Ou alguma coisa. Né? Olha. Eu coloquei ela mais longe. E virei ela para vocês verem os cristais dela gente. Então aqui está né? Então. Essa é mais uma. Que. Que dá para vocês verem muito pesada gente. Igual aquela outra né? Muito pesada. Vou encerrar. Espero que vocês tenham visto. Não esqueça de se inscrever no canal gente. Né? Deixar o joinha aí. Tocar o sininho para receber novos vídeos. Uma noite abençoadas a todos né? Meus amigos do Youtube. E boa noite. Abraço.